Boa noite Lagoa TV, boa noite todos os telespectadores da Lagoa TV, em especial aí os telespectadores de Lagoa Vermelha, tudo bem? Aqui quem está falando é o doutor Almi e hoje nós começamos aí uma parceria Momento Saúde Lagoa TV que será aí apresentado a vocês todas as quintas-feiras da noite. E hoje eu vim aqui gente trazer um tema, é um tema de grande importância, estamos aí no mês de setembro comemorado, na verdade não é comemorado, é lembrado o setembro amarelo, lembrado aí o mês do suicídio, coisa triste, né? E hoje esse tema foi escolhido justamente veio a galgar por conta desse mês de setembro, por conta dessa doença Covid que veio restringir mais ainda o indivíduo dentro do seu próprio lar e até mesmo dificultando os indivíduos que tem algum problema de saúde relacionado aí à depressão, por exemplo, que tem hoje toda dificuldade de ir ao seu médico, de tomar seu remédio, de conduzir o seu tratamento. Então eu irei falar hoje de depressão. O que é depressão gente? A depressão ela faz parte de um grupo de doença que leva o transtorno de humor, os quais ele é caracterizado pelas alterações de afeto, tá? Segundo o CID, que é o Código de Doença Internacional, a depressão ele leva um humor deprimido, o indivíduo fica bem deprimido, ele perde o interesse de prazer de tudo na vida, tá? Prazer de trabalhar, prazer de se vestir, tá? O prazer até mesmo do lazer e leva uma energia reduzida. É um indivíduo que se mostra muito cansado, não tem vontade de fazer nada e aquela fragilidade aumenta, o indivíduo fica muito frágil, tá certo gente? Isso é algo que nós precisamos ter sempre em mente quando o indivíduo está iniciando um processo depressivo, tá? E isso é marcante porque tudo que o indivíduo faz ele demonstra muito cansaço. Fez um pequeno esforço, ele demonstra um cansaço imenso, tá? Outro sintoma comum em relação aí a depressão é a concentração e atenção. O indivíduo perde isso, ele não consegue se concentrar pra ver uma TV, ele não consegue se concentrar pra ler um livro, ele não consegue se concentrar pra conversar e isso também leva a diminuição da sua autoconfiança e autoestima. A depressão é uma doença grave, é uma doença de tratamento, é uma doença que precisa de uma atenção constante. Além da depressão, gente, com esse problema mundial que é a doença covid, se cresceu muito nas urgências hospitalares, a síndrome de ansiedade. O que que é isso? São pessoas que apresentam sinais e sintomas inespecíficos. Chega paciente com sinais e sintomas de que tá tendo um infarto, que tá tendo um AVC, porque ele apresenta uma dor no peito, uma dor no braço, formigamento na boca, sensação de que tem uma bola aqui na garganta. E o médico acaba descartando com seu exame físico e seu exame clínico e ele constata que o indivíduo tá apresentando uma síndrome de ansiedade. O que que isso significa, gente? A síndrome de ansiedade, ele está acopado nesse meio do diagnóstico de depressão. A depressão, ele leva a outras síndromes, síndrome do toque, síndrome de ansiedade degeneralizada, até mesmo ao suicídio, que é que nós estamos falando aqui hoje. Então, o nosso primeiro bate-papo foi falando, explanando claramente, bem diretamente, um pouquinho da depressão. Lembrando que esse mês se lembra aí o mês amarelo, o mês do suicídio, onde tem uma grande prevalência. Os estudos demonstram que Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em depressão e suicídio. Ele está na frente de todos os estados brasileiros. Atrás do Rio Grande do Sul tá aí o grande sudoeste e sudeste. Depois vem nordeste e, por último, norte. Então, lembrando, gente, é uma doença de controle, é uma doença de atenção direcionada. Procure seu médico, leve seu parente a seu médico, cuide-se da sua saúde. Você que toma seu remédio, faça seu tratamento correto, não deixe de tomar seu remédio, procure os profissionais da área de saúde que possam lidar diretamente com seu problema de saúde. Então, eu deixo aqui o meu recado e deixo aberto para vocês que possam pedir qualquer doença que eu possa vir aqui, de alguma maneira, explanar isso para vocês. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a próxima quinta-feira.